Na Bíblia há uma passagem que nos fala de um pastor Que apacentava o rebanho com carinho e muito amor Sem ovelhas no abrisco o pastor apacentava Todos os dias com cuidado as ovelhinhas contavam Ao contar um certo dia, umas duas ou três vezes Só tinha noventa e nove, veja o que ele fez Guardou as noventa e nove e pelas montanhas saiu Por pantanais e valados um gêmeo triste ouviu Chegando então bem pertinho, o pastor reconheceu Que aquele gemido é da ovelha que perdeu Amistoso já e caído, seu coração comofeu Curou as suas feridas e da morte a defender Isto é uma lição e devemos decorar Muitos perdem a ovelhinha e não saem a procurar Quando encontra não conhece, nem se importam lhe ajudar E às vezes até chegam ao velhinha apedrejar Irmãos devemos seguir o exemplo do pastor Correndo a ovelha ferida com carinho e muito amor Se assim nós proceder, vitória Jesus nos dar E às ovelhas perdidas, trau a brisco voltará E às vezes até chegam ao velhinha e não saem a procurar Meu irmão, o senhor está vendo A tua murmuração, será que você não compreende Aos tempos tudo depender, harmonia, amor e perdão Para nos ter a vitória, não é preciso derrotar ninguém Gosta por ser um ser jantar Gosta por ser jantar Tua vida a Jesus consagrar Vai ser vitorioso sem ferir ninguém Lá no céu o Senhor está vendo Na terra onde eu proceder Cuidado, meu irmão querido Você já está quase vencido Precisa buscar mais poder Peça ao Senhor nesta hora Poder, virtude também Verás como é glória, eu sou Um crente servitório, eu sou Nesta vida sem ferir ninguém Música Pensando morar lá na glória Ferindo o seu próprio irmão Vivendo em murmuração Nunca vai obter a vitória Jesus não deixou o assentio Devemos segui-lo também Tão humilde e tão amoroso Sofreu, mas foi vitória, eu sou Neste mundo sem ferir ninguém Eu comparo a vida igual um barquinho No mar temedroso estou a navegar As ondas bravias todas me cercar Com fúrias terríveis pra nem naufragar Este mundo é mesmo Um mar de sempre meio Igual furacão Noite e dia não cesse Em minhas aflições Eu clamo a Jesus Eu estou firmado nas suas promessas Música Disse Jesus, eu venci o mundo Se vós tem desfé, vencerás também É somente crer em suas palavras Seguirá a doutrina que nela contém Não será maior as loucas tempestades Do que o poder do nosso Senhor Quanto mais o mar agita meu barquinho Mais me afirmo ainda com meu Salvador Música Jesus não dará uma cruz tão pesada Para que os seus servos não possam levar Ele mede todas as nossas qualidades Quando em prova a peça ela suportará E varei minha cruz cantando ou sorrindo Gimendo ou chorando até chegar na glória Quanto maior foi as minhas lutas Maior ainda será minha vitória Música 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 Meditando no amor do grande Deus Música 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 Permitiu que Jesus fosse torturado Por meus crimes e os teus pecados No seu peito foi ferido Música 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 Quem poderia ter amor por nós assim Em dar sua vida para ser atorturada Por nossas culpada Por nossas culpas neste mundo só sofreu Música 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 Venha e te humilha aos pés do nosso Senhor, ela no país do amor pra ti também foi preparada. Venha e te humilha aos pés do nosso Senhor, ela no país do amor pra ti também foi preparada. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL É para ti, felicidade, já não existe É tão sublime ter a vida nas mãos de Deus Mundo de tristeza, mundo de amargor Engano e falsidade, de Deus não há temor Teu coração cansado, de tanto padecer Em Cristo encontrarás descanso e prazer Amigo, não detenhas teu coração Aceita Cristo, se tua alma de tudo já se cançou É só em Jesus que há descanso e guarida É tão sublime ter a paz do Salvador Mundo de tristeza, mundo de amargor Engano e falsidade, de Deus não há temor Teu coração cansado, de tanto padecer Em Cristo encontrarás descanso e prazer A CIDADE NO BRASIL Pesado irmão, preste atenção agora Vou descrever as maravilhas do céu Não é possível descrever tudo agora Todas as belezas que existem além do céu Está escrito que as ruas são de ouro E os muros são de chaspe e cristal Renamei o coro e o rio de água viva Que vem do trono do nosso país celestial Ali o sol nunca detém sua luz Sempre brilhando com o seu real fulgor Não tem manhã nem tão pouco entardecer Porque a luz vem da face do Senhor Irmãos queridos, como não será então Nossa mansão, que iremos habitar Certamente tem muitas pedras preciosas Pedras brilhantes, nem podemos imaginar Teus frutos para nós alimentarmos Vem da árvore do paraíso de teres E a água vem do grande rio da vida Que está no meio da cidade do meu Deus E os carros que nos conduz na cidade São de fogo e também seus animais Veja, irmão, o que pra nós está preparado Neste tão lindo tesouro celestial Jesus querido queira receber Vou te oferecer mais este louvor A sua glória eu estou sentindo Sei que estás me ouvindo com tão grande amor Cantando alegre sigo o teu caminho Embora os espinhos me ferem meus pés Mas não importa Eu sigo cantando em Jesus Confiando firmo a minha fé As variedades que o mundo oferece Minha alma esquece Meu coração diz Eu dei o bolso de vida eterna Jesus me governa Eu sou muito feliz Não há nada aqui mais ardente Do que ser um crente fiel a final Não há uma luta Gente sem vitória E depois na glória Puro a real Finalizando este hino agora Nesta mesma hora Quero convidar Os cansados, tristes e oprimidos Corações feridos Jesus quer salvar Não importa qual o teu pecado Serás perdoado Mas não pegues mais Verás então Como é glorioso Ter eterno curso E perfeita paz Tem crente que diz que é crente Que vive a vida enganada Usando o nome de crente Usando o nome de crente Somente pra escandalizar A obra do salvador Que veio aqui consumar Sofrendo grande humilhação Pra nossas almas salvar Tem crente Tem crente que dentro da igreja Parece ser um bom cristão Ora com a voz bem alta E até faz boa pregação Em casa ele é uma fera Age que nem um leão Não gosta de nem um vizinho É sempre cheio de razão É sempre cheio de razão Também existe algum crente Que gosta de murmurar Quando o irmão simplesinho O senhor começa a usar Ele fica invejoso Ele fica invejoso Então começa a criticar Botando defeito no irmão Até no modo de falar Esses de dentro da igreja Muitos irmãos inimigos Não podem olhar um pro outro É real tudo isto que digo Irmão, hoje é o momento De tudo aqui consertar Aproveite a oportunidade Não deixe o tempo passar Irmãos, a vida é certa De Cristo nas nuvens voltar Se não estiver preparado É certo que aqui vai ficar Conserta tua vida hoje mesmo Tu estás sendo advertido No céu não existe dois reinos Não entra ninguém dividido Não entra ninguém dividido Vou andando numa estrada Muito cheia de espirro Mesmo assim vou prosseguindo Caminhando em meu caminho Passo triste, desastre e choro Mas não volto para trás Jesus Cristo está ao meu lado Vou lutando até chegar Não esqueças, meu Jesus Que minha alma por te clama Todos os dias e todas as noites O teu nome ela chama Amém 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 E assim eu vou seguindo, carregando a minha cruz Mas eu tenho a esperança de um dia ver de sol Sorrindo e às vezes chorando, sigo esta longa estrada Sou aqui um peregrino, vou te dar minha jornada Não esqueças meu Jesus, que minha alma por te clama Todos os dias e todas as noites, o teu nome ela chama E assim eu vou te dar minha jornada Os esclavo calvário, por trás de um cenário que acontecia No meio estava o filho de Deus, o reino judeu chamado Messias Ali consumava a ordem do pai, de beber o caro da ingratidão Aquelas não santas, ali gravejadas Muitas vezes por elas foram abençoadas Agora julhavam sem ter compaixão Ainda agonizante, falou com firmeza E deu a certeza a um dos ladrados Quando pendurado no alto da cruz O amor foi Jesus, pedindo pegar Jesus respondeu sem lembrar seu passado E o homem não viu o momento preciso Hoje mesmo, meu caro amigo Juntamente estarás comigo Na glória do pai, no meu paraíso Jesus respondeu sem lembrar seu passado Música Jesus respondeu sem lembrar seu passado Salvando esta alma na hora da morte Um homem perverso, seus crimes eram tantos Tornou-se um santo, mudou sua sorte Jesus morreu, mas ressuscitou Trazendo consigo a grande vitória Trazendo aos pobres a grande esperança Que nele crer terás boa herança Uma linda mansão no reino da glória Uma linda mansão no reino da glória Sou peregrino, também forasteiro Em terra estranha, cistou o palminhão Aqui na terra eu não tenho nada Mas um tesouro está esperando Quando eu chegar em minha morada Ele espera na mansão celeste Eu darei o hino da vitória Quando vem vindo o saudável na glória E nas palavras de Jesus o resto Não me vergonho em ser peregrino Sei que do mundo eu não levo nada Eu sei que o dia brevemente chega O fim glorioso desta caminhada É bem glorioso, certo, contarei Sou peregrino e não tenho bagagem Pela fé já estou com o ventre As mãos de Cristo de longe acenei Ao chegar o fim desta viagem Ser peregrino não é o bastante O necessário é bagagem não ter O caminho é muito estreito É sobre medita só para você E a porta também é estreita O bagagem não pode cruzar Por este irmão eu perdido agora Se tem bagagem jogue logo fora Daqui a pouco Jesus vai chamar Onde é que eu tô com a cor